O fato é que será um sábado memorável. Eu acho que o comercial precisa respeitar o voto poranguense. Eu acho que não tem nada a ganho. Tem uma semana para o voto poranguense trabalhar. Tem 90 minutos aí pela frente. Gente, um jogo desse tem tantas intercorrências. Um jogo como esse. São tantos detalhes. São tantos detalhes. Por exemplo, arbitragem. Bandeiras. Assistentes. Não é? A tarde. O Wender vai estar numa tarde iluminada. E um erro será fatal do árbitro. Um erro fatal. Como poderia ter sido ontem. O árbitro deixou de dar. Ele mandou seguir a jogada do jogo comercial. Vamos encher a tela. Olha isso. Imagina se é o jogo de volta aos 40 segundos do tempo. E o comercial precisando de empatar o jogo. Dá uma 10. Entendeu? Imagine, Rocha. Quando eu falo de arbitragem, aconteceu isso ontem. O comercial marcou um gol e a gente vai ver na tela o momento em que o árbitro manda prosseguir. Ontem nós fomos muito bem recebidos em Votoporanga. A W Sports desde sábado estava em Votoporanga. Quem acompanhou as redes sociais do comercial e também da W Sports. A gente foi muito bem recebido. A gente foi muito bem recebido. Um povo muito educado. A cabine de imprensa é no mesmo nível da arquibancada. Não é como o comercial que é uns 3 metros pra cima. O Botafogo, o Iden. Aí olha o braço do torcedor aí. No mesmo nível da cabine. A gente estava no mesmo nível das arquibancadas. Nós fomos muitíssimo bem tratados ontem na cidade de Votoporanga, etc. E aí você pega um árbitro desse, não é? Que manda seguir um gol que o comercial marca e que o torcedor que está no mesmo nível da arquibancada olha pra mim e fala assim, o árbitro pipocou. Esse gol foi de vocês. O próprio torcedor do Votoporanguense. Então, gente, sábado é um dia. O que tem que acontecer? O torcedor ir, o torcedor ir pra torcer e depois pra fazer a festa. Se o comercial conseguir o acesso, não é? Mas é um jogo que não tem nada a ganho. É um jogo perigoso. É um jogo perigoso. É um jogo perigoso. Olha lá, ele faz o sinal. Ele corre pra olhar a sequência do jogo. É, ele segue o jogo. Dá pra ver ali, né? Então, é sobre isso, por exemplo, que eu estou falando. Não é só o gesto dele. Ele faz o caminhar dele. Você viu? Ele corre pra ver a jogada, normal. E aí ele para, ele parou. Nunca vi isso não, gente. Isso aí foi... Os jogadores comercial vão pra cima ali. Então, são essas intercorrências que tem que estar preparado pra tudo, 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 tudo no sábado. Vamos lembrar daquele famoso jogo com 15 de Piracicaba? Tá louco. Com o árbitro com a bandeirinha da cidade de Limeira. O árbitro vai sair de Luiz Flávio de Oliveira e o Flávio Rodrigues de Sousa. Um dos dois vai apitar isso. Eu acho também. Eu acho que um desses dois, tá? Eu acho também. Eu acho que um desses dois vai apitar o jogo... Se não for um, é o outro e o outro vai apitar São Bernardo e... Exatamente. Eu estou achando. Eu estou achando. Se não colocar o Rafael Claus, hein? Se não colocar o Rafael Claus, que é da Federação Paulista de Futebol, que estava no evento com o Carioca lá na Copa Paulista. É verdade. Então, aí claramente o gol do comercial. Agora, você imagina se esse é um lance de acesso. É aquele jogo contra o 15, ele estava atrás do gol, invadiram o gramado, né, Barrocha? Foi uma... Então, vai ser pior ainda, hein? Uma vergonha. Complicado. Então, é uma semana de muito foco, de muita tranquilidade, de respeitar o voto poranguense, respeitar o jogo, não é? Eu estou... O torcedor tem que ir mesmo para apoiar, tem que ir realmente. O comercial está num ano bem especial. Equipe que pode ser coroada merece. A verdade é a seguinte, o comercial merece subir, né, gente? Assim, não se discute a campanha do comercial. O comercial, se vencer o jogo de sábado... É merecido. O comercial atravessa três fases e ido. Se fosse pontos, correntes... Eu já tinha ido. Já tinha. Eu já tinha ido. Mas se o comercial ganhar essa partida de sábado, o comercial atravessa todas as fases do Campeonato Paulista liderando as fases. Liderou a primeira fase, liderou a segunda fase e a terceira fase e a semifinal... E nada mais justo, né, do que vem fazendo, né? Agora, um detalhe, viu, Rocha? Precisa ver como que o comercial está levando a muito a sério esse jogo aí, que pode valer o tom sonhado acesso, que ontem, ao final da partida, recebemos uma notícia que vão blindar os jogadores. Não vão receber a imprensa, não vai ter entrevista, né, até no final de semana, na sexta-feira, que o Gustavo vai falar. Mas nenhum jogador vai falar. Quer dizer, blindaram os jogadores, fecharam o elenco, o grupo, pra poder buscar o acesso, né? Não sei se isso dá acesso pro clube ou não, mas a imprensa não vai poder trabalhar essa semana no básico. Não, eu não concordo com a decisão do comercial, porque o torcedor quer ouvir os jogadores na semana decisão. Isso vai ajudar? Isso vai ajudar o acesso? Se for ajudar o acesso, beleza, a gente colabora. Eu só acho que é um momento importante, não é? Eu acho que os jogadores podem ter que dar entrevista, porque é uma semana especial. Tem um jogador na família que foi, tem vários amigos, né? Gente, numa decisão, o jogador não quer nem saber se vai dar entrevista ou não. Ele quer que chegue logo sábado. A decisão. Ele quer que chegue logo sábado, entendeu? A decisão. Pra nós é importante. Claro, pro torcedor também. Beleza. Eu não concordo. Tranquilo. Agora, pro torcedor, gente, pro torcedor. Eu não, eu não... Mas a entrevista não é pra nós, viu, Morales? A entrevista é pro torcedor. Olha o tamanho da aliança do Luiz César e Morales, que isso é magia.